JIGPLAY A equipe de desenvolvimento desse jogo conta com a galera da antiga lá da Hudson que desenvolveu os jogos de Super Nintendo, empresa essa que atualmente fundiu com a Konami, por isso que quando você abre o jogo não aparece mais aquele Vai Hudson, aparece agora o logo da Konami Então o que tem no jogo galera, o jogo tem um modo história que pode ser jogado todo ele em cooperativo junto com mais um jogador, você pode pegar um amigo lá, dar um jockey na mão dele e jogar a história junto, nesse modo ainda as clássicas fases que a gente já conhece, que você tem que botar bombinhas, explodir parede, matar inimigo, pegar power rap e até aquele portalzinho no final poder passar pra próxima fase, tem fases que possuem chefe, tem uma estratégia diferente de batalha para poder vencer eles e segundo o anúncio vão ser batalhas loucas, batalhas frenéticas contra o chefe e jogar isso em companhia de um amigo deve ser divertido pra caraca. Aquele famoso modo battle galera, é aquele modo lá que não poderia faltar e ele sim tá de volta, o famoso modo que os jogadores se enfrentam numa arena em batalha e fica lá até sobrar um carinha que não foi explodido por ninguém. Esse jogo deu tanta treta na minha infância, era mó zoeira, o pessoal mesmo morto conseguia jogar a bomba pra dentro, não sei se vai ser assim nesse Moveman R, mas é um modo muito maneiro que está de volta. Na demo demonstrada pela Nintendo existe diversas arenas pra ser escolhida, assim como personagens disponíveis também, tem um monte. Só que eu acredito que deve ter mais arena e mais personagens vendidos separadamente, logicamente, a versão completa do jogo vai ter mais do que foi mostrado. Mas acredito que vai ter mais coisa também, porque na tela inicial do jogo tinha um menu chamado Shopping, então acredito que além de todo o conteúdo que virar no jogo, também terá conteúdo adicional pra ser comprado separadamente, a famosa DLC. Bom, o modo battle galera, que é um dos mais divertidos do jogo, pode ser jogado de duas formas, Multiplayer Battle, que suporta até 8 jogadores no mesmo Nintendo Switch, cada um com Joy-Con. Provavelmente o Pro Controle também deve ser compatível, tá? Mas não mostrou nada disso não. O local battle, que suporta até 4 switches diferentes com 2 jogadores em cada, ou seja, você vai poder jogar aquele table, aquele modo mesa, sacou? Cada um vai pegar seu switch, 4 pessoas, colocar a telinha em cima da mesa e com seus Joy-Cons 2 pessoas vão poder jogar em cada switch, atualizando 8 pessoas. Também existe o modo battle online, só que nada disso foi especificado pela Nintendo e pela Konami. Não sei quantas pessoas podem ingressar numa partida online, por exemplo. Eu sei que 8 pessoas podem jogar local, mas quantas pessoas vai poder jogar online? O Mario Kart 8, por exemplo, posso jogar duas pessoas local online, ou seja, eu posso fechar uma sala de 12, das 12, duas já são local que tá jogando aqui junto comigo numa casa só, então outra casa também pode ter duas, etc. Não sei se o Mega Man vai ter o mesmo suporte, não foi informado. Eu achei muito interessante o lançamento desse jogo no Switch, inclusive a data de lançamento. Ele vai sair junto com o Switch no dia 3 de março, e é um jogo que não excita tanta dedicação comparado com Zelda Breath of the Wild, por exemplo. Assim, Breath of the Wild todo mundo vai comprar, quem comprar o Switch vai comprar o Breath of the Wild. Então, se você quiser dar um tempinho assim, jogar alguma coisa mais, que não precise de tanta dedicação, mais divertido, que pra juntar a galera, fazer um battlezinho assim, o Bomberman é super recomendado. Também curti muito porque esse jogo se adapta totalmente ao conceito do Switch, de jogatina portátil para um ou dois jogadores. Por exemplo, você pode pegar o seu Switch, levar pra onde você quiser, né? Leva os seus Joy-Cons e bota lá o modo Tablet em cima da mesa, onde você pode jogar co-op com o seu amigo, dar um Joy-Cons pra mão dele, ou você pode jogar mesmo o Battle com o seu amigo, ou qualquer outro, ou juntar um monte de Tablet ali. Eu achei muito legal porque, como o Bomberman cabem até oito pessoas jogando numa arena só, você pode usufruir de todas as formas de jogabilidade que o Switch tem, né? O Switch é isso, o Switch é um The Goal, o Switch te permite você jogar tanto na TV, tanto com o Joy-Cons separado, com o Pro Controller, e eu acho que o Bomberman é um dos jogos simples e divertidos, que vem pra poder usufruir de toda essa possibilidade de gameplay que o Switch te entrega. Bom, galera, basicamente é isso que eu tinha pra falar sobre o Bomberman R. Gostei muito do anúncio desse jogo, principalmente pra line-up inicial, o primeiro dia do console. Eu sempre fui apaixonado por Bomberman, joguei muito, e ele vai ser recebido de braços abertos por mim, e acredito que por muitos fãs das antigas que jogou lá no Super Nintendo. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like maneiro. Se você ainda estiver assistindo o canal, inscreva-se, muito importante conhecimento do canal que você se inscreva, vão ter mais vídeos desses falando sobre jogos exclusivos e IPs novas que a Nintendo está lançando para o Nintendo Switch. Então não perca, se inscreve no canal, ative o sininho, pra poder receber todas as informações toda vez que sair vídeo aqui no canal, beleza? Não se esqueça, o canal de GMP está nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, sei lá, fica importante o que acontece no Nintendo também, nas outras redes sociais. O canal de GMP tem uma caixa postal, está na descrição, se quiser mandar qualquer coisa, pode mandar que depois a gente mostra em vídeo, beleza? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que está curioso sobre o Super P. Bomberman, quer saber mais informações de jogos que vão ter no Nintendo Switch, ou tem mesmo novidades do console, compartilha com ele e pede para se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Até o próximo vídeo de notícia, live gameplay, valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti